Vamos começar a coletiva aqui, vamos abrir com a pergunta do Fábio Vital, da Rádio Inconfidência. Fábio Vital. Boa noite, parabéns pela vitória. Duas situações, Fuka, hoje como novidades tivemos. Primeiro o Matheus Mendes, um garoto ainda, que teve a sorte de defender o pênalti, foi uma situação muito delicada e foi feliz, depois fez outras boas defesas. E a volta do Diego Tardelli, que é um grande ídolo, um torcedor. Se depender do Kuka, o Tardelli vai cumprir o novo contrato? Bem, boa noite. Nós ficamos muito felizes com a entrada do Matheus. Lógico que não era o que desejávamos, perder um jogador expulso e acabamos perdendo o goleiro expulso. No momento em que o jogo estava controlado, tivemos mais uma vez um erro. E fomos penalizados com essa penalidade. A expulsão, o Matheus pegou tanto o pênalti quanto a rebatida e depois fez grandes defesas. É um menino que foi emprestado ano passado para o CSA, fez grande campeonato. E aí a importância das vezes o jogador sair, dar uma rodada, pegar bagagem, fazer um vestibular fora, né? E voltar já concursado. Então, a gente fica muito feliz e mostra aí que apesar de a gente ter perdido o Rafael, que é uma perda enorme, a gente está bem servido de goleiros com o Matheus também. O Tardelli ganhou alguns minutos depois de muito tempo. É um jogador que tem uma velocidade, uma mudança de direção enorme. E vamos aproveitá-lo da melhor forma possível e depois ver o que pode ocorrer na sequência, esperando acabar Mineiro e primeira fase da Libertadores para poder medir tudo então. Boa noite, Igor da 98. Você citou novamente o erro do Tietê. Ele errou no jogo passado, no lance decisivo que culminou em gol. E nesse jogo, o lance do pênalti da expulsão do Emerson. Jogando numa posição de confiança, onde o erro pode se empatar a qualquer momento. Qual a orientação que você vai passar para o Tietê para ele não cometer esses erros de uma forma corriqueira aí, como aconteceu nos últimos dois jogos e podem acabar prejudicando o Atlético mais importante? Bom, no último jogo ele teve uma escolha errada e o jogador vive de escolhas no campo de jogo, saiu para o lado errado e acabou que não fez a falta e acabamos tomando o gol. Hoje, no lançamento do goleiro, ele posicionou o corpo para atrasar a bola para o nosso goleiro. Ele, lógico, foi tocado, mas eu não sei se é falta ou não, porque são toques de jogo que acabou o deslocando. Então, é conversar com ele, porque ele é um jogador importante para nós. Na construção de jogada, movimentação, mudança de direção, sempre que você tem um princípio de jogada, e se você for buscar os nossos gols, eles estão sendo construídos nos princípios de jogada, ele é importante. Então, dentro dessa importância, a gente tem que corrigir algumas coisas, né? E entre elas é esse último homem, quando ele ficar, não ter esse tipo de erro, porque ele pode ser prejudicial. Vamos corrigir o quanto antes e com certeza não vai ocorrer mais. Coca, Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia, boa noite. Queria que você falasse dessa mudança que aconteceu no Atlético de uma semana para cá, né? Uma vitória importante, ganhou confiança na Libertadores, e o peso desse resultado aqui para o Atlético estar bem próximo da final. Sim, a bola é assim, né, Cláudio? Uma semana atrás eu estava aqui, bem uma semana atrás eu estava explicando para vocês aqui a insatisfação do jogador, né? Hoje está todo mundo satisfeito, e a bola é assim, a oportunidade é ir dentro do campo, é onde a gente tem que responder, é onde a gente, tanto o jogador quanto eu, fazer o melhor. Então, o Galo, esse ano, nessa temporada, jogou 14 partidas com 11 vitórias, gente, e um empate. Então, quando se fala, pô, mas não está tendo desempenho, pô, ninguém é mágico de você chegar num lugar e ser contratado, mudar, tentar pôr a tua forma de jogar, a tua jogadinha ensaiada, tanto atrás quanto na frente, fazer os jogadores entenderem, pensar igual você, e um mês ter tudo na mão, o resultado e desempenho. Aí, não tem quem faça isso. E o imediatismo, ele acontece, né? A gente passou por isso, e vai passar se amanhã depois não vier resultados. Só que eu não contesto nada, eu procuro me concentrar, me concentrar jogadores no trabalho. Hoje, eu já sinto eles com mais confiança, mais sabedores do posicionamento. Cada um tem um jeito de jogar, né? E a maneira com que eu trabalho, com que eu gosto, é deles terem uma liberdade maior, poderem participar mais do jogo, não serem tão posicionais quanto o São Paulo lhe era. Não se trata de ser melhor ou pior, se trata de um estilo diferente que eu gosto, com os pontos flutuando por dentro, como o Keno deu um passe terça-feira para o Savarino, como o Savarino estava na primeiro gol, dando um passe lá no grande círculo, para o Natan deixar o Hulk em condição. Então, é esse aproveitamento que eu tento fazer, e vai tempo para você fazer esses encaixes, né? Só que quando você vem explicar isso dentro da derrota, nem dá tempo, porque é muita cobrança, né? Agora, quando você ganha, aí tem uma tolerância maior, e por isso que é bom sempre ganhar. Boa noite, Cuca. Paulo Roberto Lagares, Rádio Ita, 98,7 FM. Queria que você falasse sobre o Hulk, que na semana passada, contra o Atlético, ele cobrou uma sequência, né? E está justificando em campo, hoje o Hulk é o dono da posição desse falso 9, que o Atlético tentou com você, no caso, o Vargas, e também com o Sacha? Eu vou te responder a tua pergunta com uma outra pergunta. Eu, sábado passado, bem nesse lugarzinho aqui, eu falei que a gente tem a confiança em quem nos dá o respaldo. Ele está dando o respaldo para a gente hoje? Então, acredite que ele é o titular. Cuca, boa noite. Marcos Botelho, da Rádio da Massa Atleticana. Hoje o time entrou até com uma formação um pouco diferente, quatro homens no meio de campo. Chamou a atenção à mobilidade dos jogadores, alternando posições. Já tinha essa ideia, Cuca, de trabalhar com jogadores, quatro jogadores no meio de campo? Ou isso foi uma opção sua para poupar o Keno e não tinha, né? O Marrone, ele está lesionado. Desde o início, já tinha essa opção dos quatro jogadores no meio de campo? Boa a tua pergunta. Sabe, eu penso em jogar com dois atacantes enfiados na entrelinhas dos zagueiros. Não são dois atacantes por dentro e nem por fora. É entre o lateral e o zagueiro. Entre o lateral e o zagueiro. Se você tem esses dois jogadores assim, você consegue vir de trás com três meias. Às vezes quatro. Foi o que a gente fez. Você vai ganhar o setor do meio campo, porque geralmente quando você pega um 4-3-3 o adversário, vem três no meio. E quando você faz esse esquema com esses dois entrando dentro dos zagueiros, não enfiados em cima de cada zagueiro. Entre o zagueiro e o lateral, só que isso requer tempo, requer trabalho, treino. E eles têm treinado bastante essas situações, né? E quando a gente levou hoje em prática, é gostoso ver o Johan fazer o gol naquele setor, né? É gostoso ver o Savarino dar o passe que deu naquele setor. Então quando essas coisas acontecem, a gente fica muito feliz, né? Na construção da jogada, da confiança que os jogadores vão pegando nos sistemas, né? Que você tem que ter uma maneira de jogar e um outro plano também, para que quando não dê certo, você ir executando. Plano B, plano C. E por isso que é bom ter versatilidade como eles têm. Você poder fazer do Sacha um centroavante, um meia. Você poder fazer do Johan um meia, um atacante. Do Natan a mesma coisa, um volante que vira meia. Isso só para citar alguns exemplos, né? E tem muitos jogadores aí que estão aproveitando bem. Um tempo atrás, 10, 15 dias atrás, o pessoal queria matar o Johan. Mas o Johan, hoje, ele foi um dos melhores em campo. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter confiança. E passar essa confiança para o jogador. Cuca, boa noite. Paulo Azareto, TV Horizonte. Quando o Tietchê chegou aqui, na coletiva dele até brincou, né? Que ele não pegou a camisa 5, porque essa era do Pierre e tal, que é mais marcador, que ele não queria atuar muito nessa. E ultimamente ele tem jogado mais assim, né? É um jogador versátil, já comentou muito sobre ele em coletivos e tal. Hoje, nessas formações que você vem, até exemplificou aí, explicou. Para você, né? Tendo o Zaratio, tendo o Jair, tendo o Alan, são os outros jogadores que disputam ali com ele. Tendo o Natan. Ele vai fazer mais essa função mesmo, de um homem vindo de trás, criando as jogadas, ajudando a ganhar a transição? É, o Zaratio. O Zaratio está machucado. O Jair está voltando da transição. O Alan Franco é o segundo volante, que às vezes eu faço ele de meia, às vezes eu até priorizo ele como o primeiro volante, mas eu gosto de uma saída de bola com construção, e eu já falei que isso eu vou corrigir. Esse defeito que apareceu, e a gente vai corrigir sem achar culpado para nada, sem com trabalho. Não perguntei com esse sentido não, viu, Cuca? De buscar o erro individual, só para saber mesmo se, na sua cabeça, a ideia é de dar mais essa posição. Sim, a ideia é essa, porque eu gosto de uma saída de jogo com qualidade, com junção do meio campo ao ataque. Quando você tem um jogador que faz essa junção, do meio campo ao ataque, faz a entrega, chega às vezes para finalizar, é como a gente gosta. Mas ele tem coisas a evoluir, a melhorar, e com certeza vai melhorar, não só ele. Eu acho que quando a gente está perdendo, nem tudo está errado, e quando está ganhando também nem tudo está certo. A gente deve melhorar também na sequência, com mais confiança, e com essas variações que a gente tem testado, as oportunidades que eles têm recebido e têm agarrado com unhas e dentes. Hoje eu não sei se eu pusesse o time titular, se eles iam ter essa volúpia, essa entrega, essa motivação que esse pessoal teve. Então agora cabe àqueles que voltam terça-feira ter a mesma entrega, e assim a gente vai fazendo o grupo subir. E é assim que os nomes vão fazendo força, né? Todo mundo tendo a oportunidade e aproveitando como eles estão aproveitando. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.